E aí pessoal, isso é o seu coração de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, galera, faz aproximadamente alguns dias, no dia 19, foi lançado a primeira versão do Android 11 e infelizmente não é nenhuma versão beta ainda, mas desenvolvedores e pessoas que tem os Google Pixel, os aparelhos oficiais da Google, já podem baixar e testar, foi o que eu fiz, baixei aqui no meu emulador, e as principais mudanças, separei o que eu achei de mais interessante, o que está realmente um pouco mais diferente nessa versão, e eu quero comentar com vocês, vale falar bastante coisa aqui ainda no começo do vídeo, antes de mostrar as mudanças, e caso você fique bem entediado, na descrição do vídeo tem um roteiro lá explicando melhor cada parte e tal, e se quiser pode pular, beleza? Essa daqui, como vocês podem ver, cara, é a versão DP1, que é a Developer Preview, para os desenvolvedores de jogos e aplicativos já saberem mais ou menos o que vai mudar, para que lá em setembro, quando o Android 11 for oficialmente lançado, os desenvolvedores já estejam preparados aí para as mudanças que eles vão precisar fazer, Então ao longo desses meses, muitos testes vão ser feitos, e essa versão aqui é justamente para ajudar os devs por enquanto Essa daqui, como vocês podem ver nesse cronograma, nem é uma versão beta, cara, para os usuários ainda, é realmente só para a gente ter uma noção do que o Android R vai ser Tá cheio de bugs ainda, mas já é rodável, e nessa timeline aqui, dá para ver que a gente está em fevereiro aqui, né, nas Developers Preview, e as betas só vão chegar em maio, que é quando o Google faz aquele evento, o Google I.O., e apresenta um monte de novidades, e tem também apresentado mudanças com relação à versão do Android que eles vão lançar naquele ano Em junho, dá para perceber que a plataforma já deve estar estável, e em Q3, cara, que se eu não estou enganado, vai ser mais ou menos em setembro, que é a terceira, quarta parte do ano, né, mano Basicamente você divide o ano aí em quatro, e você vai pegar mais ou menos setembro ali, com a data de lançamento do Android, por isso eles chamam de Q3, né, do inglês E em setembro também foi lançado o Android 10 no ano passado, por isso que provavelmente vai ficar para setembro também esse ano, é uma data padrão deles, aí, beleza Até lá tem muito teste, eu quero comentar um pouco aqui no canal, uma outra coisa que também dá para falar, é que eu não sei se vai ser oficial Mas aparentemente esse que vocês estão vendo em tela, é o logo do Android R, e muita gente falando aí que provavelmente se fosse um doce, né, mas a gente sabe que não vai ser mais doce Seria o Android rapadura, né, meio que zoando, eu sinceramente, talvez colocasse rocambole e não rapadura, mas, enfim Nesse logo dá para a gente ver que, não sei o que exatamente dá para a gente ver, cara, mas tem uma espécie de Android ali no meio, só que com um olho só E a gente tem no total aí 11 dessas bolinhas, talvez representando as 10 versões anteriores, mais a versão atual do Android E por padrão, ela não tinha uma animação, se vocês viram, foi eu que fiz aí, imaginando algo que eles podem acabar fazendo com esse logo Mas provavelmente muita coisa disso daqui vai mudar, talvez nada seja oficial Por hora, é aguardar para a gente ver o que o Google vai fazer Depois de toda essa enrolação, vamos lá comentar um pouco das mudanças Então a primeira coisa que realmente vai fazer uma diferença é que alguns aplicativos de mensagens, como por exemplo o WhatsApp que eu instalei aqui Quando você receber uma mensagem, vai poder colocar o aplicativo em modo bolha Bem parecido com o que a gente já tinha, por exemplo, no Mensage, em vários apps aí que utilizam gravação de tela, né Você fica com essa bolinha flutuante e você pode arrastar ela, movimentar para qualquer lugar E você pode ativar isso, vindo aqui nas notificações, clicando e segurando e vindo aqui nessa opção Para poder ter mais alguns detalhes, você ainda pode vir aqui nas configurações E é legal ver que está tudo em português, né cara, consegui deixar aqui para vocês poderem ler E aqui eles dão uma pequena explicação sobre o que esse recurso representa e tal E é bem útil, né, porque você pode estar em qualquer tela e facilmente voltar e abrir o aplicativo ali Nesse caso, como eu estou no emulador, ele ainda deu umas bugadas Afinal, essa aqui também é uma versão instável ainda do sistema e está rodando no emulador Então realmente não está 100%, mas eu posso arrastar essa bolha para qualquer lugar da tela Clicar e abrir o app, depois eu posso clicar novamente e acabar fechando E eu posso ativar ou desativar isso apenas em alguns aplicativos Eu testei em outros e simplesmente não aparece, mas por exemplo no WhatsApp tem essa opção aqui para poder ser ativada É claro que isso aí por si só é um pouco legal, né, mas o mais interessante é que como esse código vai estar por padrão no Android Talvez desenvolvedores de outros aplicativos que utilizavam códigos de terceiros, né, códigos de bibliotecas de fora antes Possam simplesmente descartar aquilo, o que vai diminuir um pouco o tamanho dos aplicativos e dos jogos deles E aí começar a utilizar essa padrão do Android Não sei se vai ser a melhor experiência possível, mas como vai estar padrão aí no Android Não precisa baixar nada adicional nem colocar um tamanho extra no aplicativo Pode deixar eles aí um pouco menores Mas eu não sei ainda se vai ser permitido manejar isso daí exatamente como eu estou pensando Mas tomara que sim, aplicativos menores, quem sabe E aqui nessa tela também dá para perceber que as conversas vão ficar separadas aqui na barra de notificações Por uma seção específica, né Então vai ficar aparecendo conversas e todos os seus apps de mensagem, sei lá, o Telegram, o WhatsApp, talvez o e-mail Vão ficar separados aqui em cima Uma outra coisa também que está escrito e que vai ser permitido, só que eu ainda não vi É que em aplicativos onde você pode enviar conteúdo de mídia, sei lá, um áudio ou uma imagem Você vai poder fazer isso direto da notificação Só que por enquanto eu não vi isso funcionar E se rolar, talvez funcione melhor aí com o SwiftKey do que com o teclado padrão deles Mas eu nem sei o SwiftKey aqui para não dar nenhum problema E uma outra coisa também que mistura alguns recursos padrão do Android com o que a gente já via para quem tem root Para você que não sabe, quando você tem um aparelho roteado e algum outro aplicativo quer, por exemplo, acessar funções um pouco mais restritas do seu Android Aparece uma tela como essa e você pode permitir ali apenas aquela vez durante um determinado período de tempo, sei lá, 10, 15 minutos ou negar O Android está colocando agora para alguns acessos aos arquivos, não são todos Três opções, que é o negar, o durante o uso do app Então eu abro o aplicativo e enquanto eu estiver com ele aberto eu vou poder acessar as fotos e arquivos e por aí vai Ou apenas desta vez E se eu clicar em apenas desta vez, a gente está muito acostumado, por exemplo, a selecionar um navegador, uma galeria, alguma coisa no estilo Com apenas desta vez, você clica e aí se você precisar fazer algo novamente, gravar um vídeo, tirar uma foto Você vai ver essa tela novamente e vai ter que ir lá e clicar de novo para poder selecionar Ainda vai ser mantido aqui o permitir e o negar Aquela opção por enquanto só funciona para alguns tipos específicos de mídia Como por exemplo, gravar vídeos e tirar fotos E novamente isso daqui é focado na privacidade dos usuários Afinal, se você der a permissão uma única vez, você sabe que o aplicativo não vai ter como acessar novamente as suas fotos e os seus vídeos A menos que aquela janela apareça novamente para você e você vai estar ciente Falando de algo um pouco mais visual, a gente agora tem um gravador de tela padrão Padrão para valer mesmo aqui no Android puro Eu sei que é algo que vários sistemas já colocaram Tem várias ROMs, Samsung, Xiaomi e por aí vai Que por padrão já mandam um gravador Mas a gente tem um pequeno gravador aqui agora Você só precisa baixar a barra de status, clicar e vai aparecer uma tela semelhante Aquela tela que eu já comentei nesse vídeo E vai ter uma notificação ali falando que, nesse caso O app Interf System, que permite a interface no sistema Terá acesso a todas as informações visíveis na tela ou tocadas no dispositivo Como gravação ou transmissão Isso inclui informações como senhas, detalhes de pagamento, fotos, mensagens e áudio que você toca Beleza! E aí, como vocês podem ver, a gravação vai rolar E aqui em cima vai ficar marcando que está sendo gravado Com aquele símbolo de transmissão ali em vermelho Vale falar que o símbolo de transmissão é vermelho Apesar de eu não ter conseguido testar 100% Significa que o áudio interno também está sendo gravado Já falei naquele outro vídeo E aí, abaixando aqui a barra de notificações Eu posso ver a gravação rolando O tempo atual dela Posso ver o título E eu tenho as opções de parar, pausar e cancelar Vale falar novamente Ainda é uma versão beta, não tem muitas configurações Mas, por padrão, o Android 11 deve ter um gravador de tela nativo E essas aí são as mudanças que têm mais a ver com a interface por enquanto Só que tem uma outra coisinha que ainda está em teste Por exemplo, se a gente vier aqui no Twitter do Dave Burke Eu acho que é assim que se pronuncia Ele é o vice-presidente de engenharia de software ali do Android E tem um recurso que estão cobrando dele no Twitter E ele respondeu E eu acho interessante comentar aqui Que é o seguinte Vocês podem ver que estão cobrando ali o recurso de screenshot scrollable, cara Que meio que seria quando você tira um print E você pode ter uma tela alongada ali, né? Um print gigante Já vou mostrar pra vocês E aí ele responde aqui o seguinte Que eles adicionaram esse recurso ao funil do Android Funil meio que é uma espécie ali de, sei lá, lista de coisas que eles vão avaliar E ele falou aqui que esse recurso vai vir sim no Android R Era pra ter vindo oficialmente no Android 10 Mas não rolou E o Cain até comentou aqui que se eles têm o que esperar pro Android S ou não E o Dave comentou que logo ele mantém as promessas dele Beleza, tá aqui em inglês e tal Vou deixar o tweet original na descrição pra você ir lá e conferir Mas basicamente o que é a captura de tela, né? Eu vou deixar aqui essa tela Eu tô aqui no meu Xiaomi Que já tem esse recurso aí faz bastante tempo Eu tiro aqui um print E aí eu tenho a opção aqui de estender, né? E aí ele vai começar a rolar todo o conteúdo aqui Vai pegar toda a informação daquela página Gravar Eu posso dar um concluído aqui quando eu quiser Só que eu vou esperar um pouco mais E aí esse print ele não vai ficar com o tamanho padrão, né? Como se fosse uma única imagem ali Quadratinho ou só um retângulo Ela vai ficar desse jeito aqui, olha Olha só, cara Esse aqui é o print, né, mano? Ele é realmente algo bem esticado Com a tela em pé Fica ainda mais interessante Eu já ensinei a fazer isso daqui Vai falar pra vocês aí Nesse outro vídeo que tá aparecendo no card Mas basicamente eu tenho um print gigante, né? O que é útil aí pra você poder, sei lá, mano Divulgar algum catálogo, alguma coisa nesse estilo Pode tirar um print gigante aí Um print bem alongado Que eles chamaram ali de Scrollable Screenshots Alguma coisa nesse estilo Que basicamente, né, é um print que rola Um print gigante ali E uma curiosidade é que o Android 11 Tá sendo a primeira versão a sair agora em fevereiro Porque nos outros anos Essas versões do Android só começavam a ser lançadas em março Isso é porque tem muita coisa aqui Que não agradou os desenvolvedores no ano passado E que eles não colocaram Mas agora esse ano é inevitável E um deles é algo conhecido aí como armazenamento de escopo Que basicamente é o seguinte Eu tô aqui com um gravador de áudio, beleza? Que eu uso aí pra poder gravar os áudios que vocês estão escutando E quando eu abro, ele pede aqui uma permissão Pra poder gravar o áudio em si Só que ele também pede uma outra permissão Pra poder acessar fotos, mídias e arquivos no meu dispositivo Sem essas duas permissões, ele não vai conseguir gravar O armazenamento de escopo basicamente faz o seguinte Ele vai permitir que cada aplicativo tenha internamente ali Uma pasta pra poder guardar os seus arquivos E se ele precisar gravar alguma outra coisa Além disso em outra parte do seu aparelho Ele vai precisar solicitar as permissões que vocês viram Mas no geral, se eu abrir o Hackforge Ele só vai guardar os arquivos dele mesmo Não vai acessar mais nada Talvez ele nem precise pedir essa permissão aí De poder gravar o áudio Nem acessar os arquivos Afinal, se você der essa permissão Ele vai poder olhar todas as suas pastas Mexer em tudo Só que nesse caso aqui do armazenamento de escopo Ele só vai poder acessar os arquivos que estão na pasta dele mesmo Isso daí vai limitar basicamente o acesso de vários aplicativos Aos seus arquivos Novamente, visando aumentar a privacidade E eu tô deixando um link aqui na descrição Pra quem quiser entender um pouco melhor isso daí Seu aparelho vai ficar cheio de pastas Provavelmente, internamente ali Talvez vocês não vejam essas pastas aí A gente não sabe exatamente como isso vai funcionar Mas vai aumentar um pouco a segurança É claro que os desenvolvedores ainda vão poder colocar Da maneira antiga ali permissões pra acessar todos os arquivos Por exemplo, imagina um gerenciador de arquivos que eu tenho aí Que ele realmente precisa acessar todos os arquivos Não tem como a gente impedir E aí sim ele vai precisar solicitar determinadas permissões adicionais Mas se for, por exemplo, só um gravador de tela Ou só um app de câmera Só precisa gravar em uma pasta e ler aquilo Ele vai diminuir essas permissões aí O que vai facilitar um pouco o uso de aplicativos E também vai aumentar a segurança e a privacidade dos usuários Só pra colocar em perspectiva, cara Se eu, né, cara, que sou um programador aí Quisesse ir lá e desenvolver um aplicativo Que pede acesso pra poder apenas gravar os seus áudios Mas sem acesso a tudo Seria fácil eu ir lá na pasta do WhatsApp Pegar tudo que tá lá e enviar pra algum outro lugar É claro que a Google por si só tem várias medidas de segurança Pra evitar esse tipo de coisa Mas, cara, nada é impossível Isso daí vai dificultar ainda mais esse trabalho que hackers poderiam ter Uma coisa que tá vindo por padrão também no Android 11 agora É uma API de redes neurais Que eu não vou explicar muito aqui Vai ficar pra um outro vídeo Mas basicamente vai ter o aprendizado de máquina, cara O Machine Learning por padrão no centro do Android, no Core ali E ele vai poder compartilhar alguns modelos de aprendizado Com outros aplicativos ali Já falei que eu vou comentar disso em um outro vídeo Mas o uso de inteligência artificial vai vir por padrão no Android Alguns aplicativos vão poder usar ele pra poder treinar modelos e tal ali por padrão E outros aplicativos vão poder utilizar dados de alguns outros Não sei exatamente como isso vai funcionar, cara Mas o uso de inteligência artificial vai ser utilizado por padrão ali no centro do Android E vários apps vão poder fazer uso disso daí Pra poder funcionar melhor Não sei como isso vai rolar, mano Só com o tempo a gente vai ter certeza Uma outra coisa também E é muito mais interessante isso daqui Pra galera que desenvolve Pra galera que não tem muita memória, né? Se bem que se você tiver um Android 11 E provavelmente memória não vai ser muito um problema pra você Agora pelo menos, né? Mas aqui, sei lá, 3, 4, 5 anos Isso daqui pode ser um pouco mais útil Mas eles mudaram algumas coisas no Android Por padrão, o Android agora vai ter um decodificador de imagem nativo Pra poder ler PNG, JPEG ou EPP Que é aquele formato que permite a gente ter aquelas imagens diferenciadas Que eu já mencionei naqueles vídeos das figurinhas animadas do WhatsApp Vale a pena dar uma conferida nesse card que tá aparecendo aí agora Vai novamente, assim como o caso das bolhas Permitir que se alguns desenvolvedores usavam bibliotecas externas Pra fazer alguns trabalhos aqui no Android Talvez eles não precisem mais Podem pegar o código que já tá por padrão no celular Pra poder ler uma imagem, apresentá-la em tela Uma outra coisa que eles mencionam também É que alguns arquivos como GIFs Talvez não sejam mais tão utilizados Afinal, o Android vai ter por padrão ali Um leitor desse formato RAF Que meio que seriam, como eles descrevem aqui Uma sequência de imagens que pode oferecer reduções drásticas No tamanho dos arquivos Se comparado com GIFs E os GIFs vão ter, por exemplo, ali um tamanho E esses RAFs vão ter um tamanho ainda menor Por padrão, o Android vai dar suporte nativo Assim como também a esses tipos de imagem Que já tinham ali antes e tal, né Mas eles estão aumentando um pouco o suporte E esses formatos RAF aí Vamos ver como é que os desenvolvedores vão se adaptar Muito do que eu tô falando aqui, galera É parte do que o desenvolvedor vai poder fazer Pra deixar o aplicativo melhor Não quer dizer que ele vá fazer Mas que ele pode E claro que eu imagino que o Google vai punir Se você não fizer o que eles estão recomendando aqui, né Pra deixar o seu aplicativo mais rápido, melhor e por aí vai Por isso que eles já estão lançando essa versão tão mais cedo aí Fora isso, tem algumas pequenas mudanças mais pro desenvolvedor em si Por exemplo, tem algumas coisas que se você for no modo programador do Android 11 Você vai poder ativar pra deixar o desenvolvimento ainda mais rápido do que já é hoje em dia O que vai ser bem legal, bem útil aí na primeira fase de desenvolvimento de um app Você vai poder pular várias etapas ali de ficar configurando o celular Ou o emulador ou o Android Studio Realmente vai ficar um pouco mais fácil E os links pra tudo que eu falei vão estar na descrição Tiveram coisas que eu não mencionei aqui Porque não é relevante pra gente nesse momento Por exemplo, o Android 11 tem um suporte ali pro 5G Que cara, 5G no Brasil, mano Isso é louco, cara 5G é um negócio meio complicado Ainda, o Android 11 por padrão também vai trazer algo meio ruim pros desenvolvedores Que é o suporte a telas dobraveis Essa tecnologia que a gente nem sabe se vai pra frente ainda A gente tem aí o Galaxy Fold, o Z Flip, o aparelho lá da Motorola Tem um aparelho aqui da LG Só que o Google já resolveu que os desenvolvedores vão poder colocar ali o suporte pra telas dobraveis Ou seja, criar o dobro de layouts do que a gente já cria normalmente Que vai gastar mais tempo Vem que eles resumem um pouco de tempo aqui E vão ali e gastam em outro lugar O que é meio ruim Mas, sei lá, tá aí pro padrão no Android R Nessa primeira preview Vamos ver como vai ser nas outras E tem algumas outras mudanças que você pode ler direto nos links da descrição Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Com as minhas primeiras impressões do Android 11 Tudo que eu achei de mais relevante Pros desenvolvedores tem bastante coisa legal aqui pra poder brincar Principalmente com relação à inteligência artificial Diminuir o tamanho e aumentar a velocidade dos aplicativos ali, dos softwares O que é bastante interessante E pros usuários tem uma coisinha ou outra ali visual Tem algumas coisas que eu não comentei aqui Como, por exemplo, melhorias no modo noturno Que, né, sinceramente eu não sou muito fã e tal Mas um modo noturno programável O que realmente é bem legal Mas ainda não tá 100% E também algumas coisas com relação a temas, cara E assim que eu conseguir Eu devo rodar uma versão mais estável do Android 11 Assim que sair Se eu conseguir rodar melhor aqui em um aparelho físico Eu trago pra vocês e mostro aí no canal Se você gostou desse vídeo Não se esquece de estar deixando o seu like E é claro que se você não gostou Fica à vontade e deixa o dislike E se você viu o vídeo até agora, cara Comenta aí o que você achou mais interessante do Android E eu quero fazer um vídeo de coisas que poderiam haver no Android 11 E que ainda não estão aqui Que eu espero Então comenta aí embaixo Eu tenho algumas ideias É claro, como a gravação de áudio interno E também o múltiplo volume Que eu comentei naquele outro vídeo Comenta aí as suas ideias E comenta o que você mais gostou nessa versão aí Galera, manda a calma Jogue o jogo Falou e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau